Olá, minhas estrelinhas preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Astro News. E hoje eu trago mais uma notícia sobre o Rocky. Mas antes, eu peço, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo sobre o Astro e outros grupos de K-Pop. Muito obrigada! No dia 10 de dezembro, a Fantasia fez um comunicado oficial informando que o Rocky foi escalado para o elenco de um novo webdrama chamado Salt Idol. Esse webdrama retratará as dificuldades e as diversidades da vida de um idol. Nessa história, Rocky interpretará Rayon. Se a pronúncia não estiver correta, alguém, por favor, me corrija aí nos comentários e desculpem, por favor. Segundo spoilers de algumas fontes internacionais, Rayon é um idol que começou com carreira solo. No entanto, foi adicionado a um grupo da nova geração chamado X-Pers. E o grupo, assim que estreou, com seu primeiro álbum, estourou o sucesso e se tornou um grupo muito popular. Mas, infelizmente, do grupo, Rayon foi aquele que alguns fãs excluem, tratam como invisível. Rayon passa por muitas dificuldades financeiras, pessoais e na carreira também. Coisas que, infelizmente, a gente sabe que não fica só em dramas e webdramas, é da vida real, faz parte. Lamentavelmente, os idols passam por muitas dificuldades em todos os sentidos. Passam por preconceitos, injustiças e, às vezes, situações muito desagradáveis, constrangedoras e tristes. Claro, não são todos os idols, porque cada um tem sua história. Mas, eu, infelizmente, já vi histórias assim, de muita dificuldade e muito sofrimento na vida de idols. Mas, isso é assunto para outras circunstâncias. Vamos voltar ao foco. No entanto, apesar dos pesares, com todas as dificuldades e adversidades, Rayon tenta sempre buscar, superar. Ele tem uma vontade de buscar soluções por si mesmo muito grande. E não para de lutar. Pelo que eu li, pelo que eu interpretei, parece ser uma história muito emocionante, comovente. E que talvez possa trazer até uma mensagem positiva sobre esperança, esperança e persistência. Mas, vamos ver o que essa história realmente tem para trazer para nós. E quanto à data de lançamento? Bom, enquanto eu lia os artigos, eu fui de fonte em fonte até chegar em um site coreano. Mas, todos diziam a mesma coisa. Que será lançado em breve, durante o período do inverno. Bom, então, eu acredito que até o finalzinho de fevereiro, a gente já deve ter esse webdrama para a gente assistir. Tô super ansiosa para ver a história do Rayon. E também, tô muito ansiosa para ver a história de Tchum Tchum Yan Tchum. Que, inclusive, ainda não foi lançado. Eu tô acompanhando as informações quase todos os dias. E, até ontem, estava dizendo a mesma coisa do vídeo que eu falei sobre a data de lançamento. Que estava para dezembro de 2021. Hoje, no dia 15 de dezembro, no período da tarde, está dizendo em breve. Então, eu tenho a impressão que esse em breve quer dizer que, talvez, na próxima semana, a gente já possa ter aí disponível para a gente assistir. Mas, é só uma impressão que eu tenho. Já que mudou da informação mais vaga, né? De apenas dezembro para em breve. Então, eu acho que posso estar mais pertinho para a gente poder ver a história de Tchum Tchum Yan Tchum. Eu estou extremamente feliz por estar vendo a carreira do Rucky como a toda é colar. Que dê tudo certo para ele. Todo o sucesso do mundo. Que esses web dramas sejam extremamente populares e bem-sucedidos. Que todos os projetos do Rucky sejam prósperos e bem-sucedidos. E o mesmo eu desejo para cada um dos meninos. Bom, mas então é isso. Qualquer nova atualização sobre qualquer um dos novos web dramas, eu estarei trazendo para vocês. E, se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E a produção de novos conteúdos. Os sites com todas as informações aqui deste vídeo estarão na descrição, os links. E muito, muito, muito obrigada por assistirem até o final. Bye!